Isso é isso, depois a gente já entra no top 8 Revoredom e Lukinhas adequando você Mas o neutro Dessa partida vai ser bem estranho Porque o Lukinhas, apesar dele se mover bem Usando a velocidade aérea do Yoshi, etc O Sonic corre muito O Sonic corre muito, e o Revoredo usa muito bem essa velocidade Nossa, belo? Principalmente o Lukinhas Ele tá trabalhando bem, como sempre Esse space com o ovo Eu não canso falar disso, eu já falei um monte de vezes Mas eu não consigo não falar Ele vem trabalhando isso muito bem Deu pra ver isso no set com o Jair Sim, o Jair fez muitos setups Não, o Lukinhas fez muitos setups com o Jair com o ovo Mas olha esse space do Lukinhas com o ovo No dentro dessa partida Ela é um pouco estranha Porque é os dois correndo no stage O Lukinhas tacando o ovo e o Revoredo indo de lá pra cá Porque os dois estão procurando uma pequena opening Pra poder iniciar um combo E o Lukinhas teve muito mais abertura Ele conseguiu abrir Nossa, belo Aquele Clashzinho Acho que foi dar um Tint ou algum golpe do Yoshi com o Spin Dash E aí o Lukinhas reagiu bem com o Smash Sim, uma mecânica... Uma mecânica... Nossa, quase o Shield Break ali E uma mecânica que existe do Clash É que o... Dependendo da frame dada dos dois golpes O golpe com o menor frame dada O personagem tá livre primeiro Nossa, ele tentou um bom combo ali De... É o Pierre pra... Nós não conseguimos muito dano já na Superstock O Lukinhas tendo plena noção do Spursing a ser colocado Ele não deixa oportunidade pro... Pro Revoredo Porque o Revoredo Gosta de fazer... Setups pro landing Ele tá... Ele faz... Um combo 2 E ele cobre a opção de landing Mas o Lukinhas não deixa O landing do Lukinhas tá muito bom Dá pra ver... Que... Tipo... Olhando assim a partida Não parece que o Revoredo tá perdendo tanto Porque ele tá se movendo, sério Mas o Luffy tá neutralizando muito bem as opções Você viu aquele grab no Spin Dash dele? Com certeza Então... Ele tem plena noção do que tá... Que o Sonic é acabado O Revoredo vai ter começado a respeitar mais Nossa... Quase... Mas o desse ele não vai conseguir continuar Tentou um mixup ali... Conseguiu um... Nossa... Tá tudo muito perto... O Revoredo tá quase morrendo várias vezes Sim... Ah... Ali ele tentou um grid de lower curve Mas... Nossa... Deu Clash com o... O FF tilt mesmo com a parte de trás Com o Sonic Garantindo que... O Ovo ali quase acertou Deu um... Deu um... Agora tem um pouco de State Control Revoredo Mas tá difícil a situação O Yoshi... Não tem Kill Throw Mas ele tem... Tem Kill Throw tipo... Considerável Mas não é tão bom E... Tem de verdade Sim... Ele não tem de verdade Mas... As opções de Kill que ele tem são muitas Nossa... Os Kill Moves dele são muito bons Sim... São muito variados Os... O Bello! O Bello Pony Bear ali Conseguiu chegar primeiro Stocks do Luiz Conseguiu chegar primeiro Stocks do Luiz É... Então... O Revoredo... Ele pode dar esse charge no Spin Dash Quanto ele que dá Então... Ooooo! Que leitura do Spacing ali Foi um Up Smash bem seco Deu pra ver que... O Luquinhas esperava alguma opção que fosse dar um lag no Revoredo Então... O Luquinhas tá vendo bem Que assim... É... Como o Revoredo... Tá tendo muito o hábito de pular Pra poder começar os setups Com certeza Ele... Pode jogar aquele Up Smash O trade... Um alta porcentagem pro Revoredo O trade é dele O Yoshi, o Fox, o Mario Eles fazem muito bem isso Porque a... A Hitbox do Up Smash deles é tipo assim Começa em baixo E come em cima Com essa meia lua Então é praticamente um anti-aéreo Sim... Praticamente não é bem anti-aéreo É sim... É bem anti-aéreo né É que eu falo anti-aéreo mais pelos termos de Street Fighter Essas coisas né Mas... É... É um anti-aéreo por parte do Luquinhas E... Ele executou muito bem Conseguiu as duas kills assim É... Ele tinha a questão de visualizar os padrões do oponente Sim... Então mandou muito bem O Revoredo tá ali pensando qual vai ser o campo É bem importante né Como a gente já... Falou várias vezes É um melhor de três E são... Cada partida... Essa melhor de três Cada partida conta muito É uma vitória vale muito mais A gente vai pra do oponente Mas como o Levoredo começou bem a movimentação ali, ele tá se arriscando menos. É, ele tá sendo bem mais paciente, dá pra ver, ele tá usando muito mais o spin dash com a Zelda. Sim, então... Porque o Levoredo tá cobrindo o spin dash, então se o Levoredo consegue ser mais paciente... É... Bela... Então, cobrir as opções ali... Esse Levoredo voltou muito bem. A questão do spin dash é que você pode dar um chute sem medo. Então, tipo... Que nem... Teve um spin dash com o Levoredo, deu de muito longe. Deve por dois vezes. Teve um spin dash com o Levoredo, deu de muito longe. Tipo, é só segurar o shield. Uma outra ferramenta que o Burquinhos tá usando muito bem no ar é o Nerf. Ele tá usando muito bem isso. Porque o Nerf M3 tem uma lingering hitbox muito boa. E é um pouquinho de joint, assim, né? O pé do Yoshi fica muito grande, cara. Oh! Muito bom ali pelo Levoredo. O... O... Nossa, mais uma vez... O Nerf M3 tem um spin dash. O Nerf M3 tem uma ótima administração de spacing agora. É... Ele tem... Espaço horizontal. O Sonic cobre... Tentou ali... Talvez aquele setup de Phantom Bootstool. É... Não é Phantom Bootstool. Ele tentou... Não sei se ele tentou levar a Spring junto com o Yoshi. É... 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 Mas ele só ficou no finalzinho. Então... Foi... O que o Revoredo precisava pra poder acertar o Verlitz na história. Parece que rolou uma adaptação. Mesmo uma counterpeak, né? Tá muito importante. O Revoredo tá bem melhor. 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 E o Lukinhas... E... O Lukinhas tem que se aproximar agora. E o Lukinhas tem que se aproximar. E esses grabs com o Lukinhas... Tem um lag. E o Revoredo tá ponendo isso. Nossa. Ela tenta executar o Lukinhas. E... Uh... Ah... Tentou um Spike ali. Os dois se acertaram. Os dois se acertaram. Mas o Lukinhas não tá parando. Tentou um Verlitz. Que bom. Que bom. Escapador. Já garantiu 70% ali em cima do Lukinhas. Desse até que pegou ali embaixo da base. Revoredo saindo bem ali. Ele tá dando spin. Ele tá dando spin. É... Então... O spin dash que ele deu agora foi no spin dash bem próximo. Porque... A frame data do Yoshi não consegue... Tinha de soltar um grab tão rápido. Vamos ver se vai sair bem. BELA! O Revoredo teve uma paciência incrível ali. Muito, muito bom. Ah... É... Mas com o Revoredo conseguiram... Uma boa vantagem em cima do Lukinhas. Ah... Um estoque inteiro de vantagem. Acho que ele tá bem fixo com o Lukinhas agora. O Lukinhas vai voltar. Nossa. Voltou bem em cima. O... O Revoredo tá tentando... Então... Talvez ele queira buscar um grab aqui. Ih! E o Nerg quase matou. Tava meio fresh. O Nerg conseguiu. Ah... O Javio foi fresh. Quase um box. Esse Lukinhas. Finalmente conseguiu tirar. Mas... O Revoredo não... Não pode... Achar que a vantagem é tudo. Ele precisa ter calma. Porque... Capitalizar... A... 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 Bem... Por... A... Então... Meu coment�� TRSCANCE... É... Tenho a que... Meu comentigible TRSCANCE tá ON POINT hoje... Tem a questão que o Smash é um jogo muito forte, que o momentum é muito forte. E a torcida tá à loucura, gritando Reboredo. Se o Lukinhas começa a pegar o momentum ali, tipo, com a raid que ele tava, ele ia conseguir matar bem cedo. Porque quando você é colocado numa posição de defesa, em algumas matchups, é muito complicado você voltar ao neutro ou mesmo ao ofensivo. Mas você viu que o Reboredo meio que condicionou o Lukinhas no approach nele. Que o Lukinhas tava se aproximando muito com o Nair e com o movesafes, com o Dair pra quebrar as pin dash. E nessa última, o Reboredo teve um spacing bom e o Lukinhas deu um perd. Ele se arriscou, ele condicionou esse risco do Lukinhas. Ele teria a recompensa maior, né? Só que o risco foi muito grande. Exatamente. Ele já acabou, senhor. Nossa, aí sim. É, agora o Lukinhas foi trabalhando muito. É uma fase que tem mais plataforma. Possibilita o Lukinhas a qualidar um pouco a questão do spin dash. Nossa, um belo deck chase pelo Reboredo ali. E acaba ferrando uma das opções que o Sonic tem de fraqueza, que é o landing. O landing do Sonic é algo muito precário às vezes e ele não consegue voltar. É verdade. O Reboredo tá fazendo isso bem por enquanto, mas o Lukinhas tem belas opções pra cobrir o landing. É, o up tilt. Sim. Up tilt, up air. Nossa, assistiu perto. Ainda bem que deu shield pouco. Deu shield ficou praticamente no mínimo. Um bom spin dash pra home attack. O Reboredo tá mantendo o momento dele da participação. Ele abriu uma boa vantagem decente. Nossa, o Lukinhas tá tentando... Nossa, bela perfeição. Passando por baixo do ovo ali, muito bem. O Lukinhas tem que se achar de novo no set. Parar um pouco essa... Essa trator que tá sendo esse Sonic conquista. É, esse Sonic tá... Tá, tá querendo bombar aqui e... O Lukinhas tá... Conseguiu. Conseguiu ali, ó. Mais uma pressão com o shield. Nossa. O Lukinhas tentou fazer uma read, eu acho que de hard dodge pra care, alguma coisa assim. Nossa, o Reboredo... Não sei pro jeito foi. Mas voltou. Mas conseguiu voltar, ainda bem. Muito perigoso pro Yoshi gastar o double damage. Sim. Nossa, dá um smash. Nossa, o Neurope não dá um smash. Tentou ali. Bela... Deu uma boa reação. Sim. Bela menção do Reboredo tá dando shield, soltando e ainda vai se defender. Nossa, é estranho isso. O Yoshi tá perseguindo o Sonic. Sim. Nossa. Você pensa que vai ser o contrário, né? Mas ali o Lukinhas correndo atrás do consoleiro. Uma desolva. Fez até... Ah, eu espero que era em cima da plataforma. Um... Desolva. Essa opção de landing foi... É o que... É o que complica nessa matchup. É dois air dodge de seguida. Foram duas coberturas de landing e as matchup foi even de novo. Um... Jab, jab. Colocou em posição de edguardo. Pensei que ele ia conseguir o ferro ali, talvez. Fuuu. E o X-Smash pra punir o nerd costas. Sem medo. Sem medo do lag do Lukinhas ou de alguma opção. O Reboredo taque ele o X-Smash. E consegue tirar a story. X-Smash. Desculpa. E consegue tirar a story. Agora o Lukinhas tá na desvantagem. Tá perdendo 7 no stock de desvantagem. E o Reboredo não tem problema. Ele vai ter que... Ele vai... Tem que administrar a sua estagem. Tem que continuar... Fazendo o Space em que ele ta... Em pequenos punishes. Que é o que ele ta fazendo. Exatamente o que você falou. Ele ta conseguindo... Um hit aqui, outro ali. Mas... Tentou ali um Starway to Heaven. Versão Sonic. Porque... Isso ai... Mata... E você sabe que isso já aconteceu lá no sul. É... Então... E o Pikachu já que ta aqui do... Ah, ele... Cobriu errado e acertou. Mas... Bé, o Dei? Não matou. Ooooooh. Nossa, mas a... A Black Zone da Battlefield demonstrando. Que é realmente enorme. Ooooooh. A torcida... Funda lancinada aqui. Devoredo. Devoredo. Devoredo aproveitando muito bem esse tempo da plataforma. Pra se recuperar. Agora o Reboredo. Opo tem uns 50% de contato. A torcida dividida aqui. A gente mal ta se ouvindo os narradores. Ta bem computado aqui se escutar. O Poison de Prez. O Poison de Povo ganhou 10%zinho. A STS até que tá ficando. Mas o Reboredo não conseguiu punir. Ela volta ali. O Quilhas continua perseguindo o Reboredo. Pela... Pum. Nossa, ela. Nossa, garantiu já doido. 24%. 24% ali. Se derry mais um pouquinho. O Poison de Poison de Poison de Poison. É Downthrow aliás não. Não descontou. Tentou o Deck Chase. Nossa. Nossa. Que isso. Nossa. E agora o momento não tá com o Luquinhas, ele tá conseguindo boas streamings, 30% só de diferença, tava 40% no começo da stock e o Luquinhas tá diminuindo essa diferença. Agora o F40 conseguiu um bom spin dash. Mais um down throw, tentou ali, eu acho que tá muito rasgado aí, descendo essa porcentagem. A porcentagem dele tá muito alta agora, eu consigo te quebrar se ele tinha acabado, tentou a vantagem com o Reborn, óbvio, vou ser com o Reborn, nem acreditou que ele ia. Nossa, você tentou o Jagged Up Smash ali. Mas o Luquinhas tá muito close nessa partida, os dois dão um hit na morte, conseguiu um spin dash, não acertou nenhum aéreo muito forte depois. Vamos ver se o Reborn consegue, a Sad Guardian State tentou ali, deixa a tech, continua vivo! Quase matou, Luquinhas! Nossa, eu pensei que ele ia tentar um fair up do Jagged, o Tiovo ali, conseguiu o Reborn. Nossa, tá muito close nessa partida. Vamos ver o Reborn, ele tá pegando o Habor, Cumbered... Meu Deus do céu! Ih, tá se acertando! Nossa, bom Power Suit. Reborn percebendo a opção ruim. Reborn percebendo agora, voltou pra ledge. Nossa... Nossa... E o Echo Smash do Sonic que é rápido. Ai, não! Não, ele volta, ele... Aaaaaaaaaaaaaaaaah!! Luginhas! Luginhas! Lugias! 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 Deixa eu te ver, velho.